Já imaginou se você soubesse a data que as empresas da sua carteira anunciam dividendos? Com certeza essa seria uma informação muito valiosa. Você conseguiria se antecipar a bons anúncios de dividendos. Só que, infelizmente, nem todas as empresas da Bolsa nos fornecem esse calendário de dividendos. Sabendo disso, foi criada uma estratégia chamada Dividendo Inteligente ou Dividendo Preditivo, onde a gente faz um estudo de, no mínimo, os últimos 5 anos. E, com esse estudo, conseguimos perceber que algumas empresas são muito previsíveis em anúncios de dividendos. Vamos iniciar por uma empresa que não vamos aplicar o Dividendo Inteligente. Até porque esse dividendo já está confirmado para o mês de agosto. Estamos falando da BB Seguridade, uma das empresas mais previsíveis da Bolsa de Valores. Uma empresa que está um pouco esquecida. Isso é bom. Até porque estamos nos aproximando de um excelente anúncio de rendimento. Ela apresenta uma valorização de 18% nos últimos 12 meses, um PL de 8,06%, PVP de 5,46% e um belíssimo dividendinho de 8,71%. E por que o Dividendo já está confirmado? Aqui no site DRI da BB Seguros, vamos em Sustentabilidade e Governança. Temos aqui Estatuto, Políticas e Códigos. A gente precisa encontrar a política de dividendos da empresa. Está aqui. Ao abrir essa política, vamos para o item 8.14. Eu já até decorei. E nesse item fala que definimos como beneficiário dos dividendos declarados os acionistas que mantiverem as ações na data da posição acionária divulgada ao mercado quando da divulgação das demonstrações financeiras relativos ao segundo e quarto trimestre de cada exercício. E partindo para o seu calendário de eventos, percebemos que no dia 5 de agosto de 2024 teremos a teleconferência de resultados do segundo trimestre de 2024 onde será anunciado os rendimentos da BB Seguridade. Temos data com, data de pagamento e o valor. E esses anúncios costumam ser bem parrudos. Temos aqui o histórico dos últimos 3 anos dos dividendos com a Datacom no mês de agosto. 2021 tivemos 52 centavos. Estamos falando de um yield de 1,57 na cotação atual. Isso aqui é só para você ter uma noção analisando o histórico dos últimos 3 anos. E esperamos que esse rendimento seja superior até porque os seus resultados estão maiores do que os anos anteriores. A empresa vem batendo recordes de lucro e acreditamos que teremos recorde de dividendos. 2022, 3,14. E 2023, 1,64,8. A média dos últimos 3 anúncios, 3,19. E é sempre importante que o dividendo passado não é garantido e o dividendo futuro. No vídeo do dividendo inteligente, eu sempre gosto de trazer o método Basin atualizado para 2024 para chegar ao preço teto do ativo. Só que existem várias outras estratégias para você calcular o seu preço teto, seja pelo dividendo projetivo. Inclusive, eu tenho vídeo de várias empresas calculando o dividendo projetivo, inclusive da BB Seguridade. Temos outros métodos de precificação. Temos o método de Graham, estratégia que foi difundida no livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Temos o modelo de Gordon, um excelente modelo de precificação de ativos. Então, cabe a você analisar qual método se encaixa melhor no seu perfil. Utilizando o método Basin atualizado para 2024, a média de dividendos dos últimos 5 anos, R$2,16 com o yield estimado de 6%. Chegamos ao preço teto, método Basin, R$36,05. Lembrando que isso não é precificação de ativo. Não é o valor justo. É o valor máximo que você irá pagar para alcançar no mínimo 6%. Por que 6% bombeiro? Esse método, método Basin, que foi difundido no livro Faça Fortuna com Ações. Antes que seja tarde, DDS Basin, leitura obrigatória para os investidores que são focados em rendimentos, prega esse yield de 6%. Utilizando aqui a média dos últimos 5 anos, chegamos a uma margem de segurança de 9,41%. Lembrando que essa estratégia não precisa ser engessada. Caso você queira utilizar 6%, o que o método prega, bom, agora, caso você queira fazer alterações para 7%, 8%, 9%, 10%, você pode. Lembrando, essa estratégia não precisa ser engessada. Saindo de um dividendo que está confirmado para a estratégia do dividendo inteligente, onde a gente faz o estudo, e no mês de agosto não poderíamos deixar de falar sobre Petrobras. variação positiva nos últimos 12 meses, 36,1%. Analisando o Múltiplos Devaluation, temos uma das petroleiras mais descontadas do mundo e com um belíssimo dividend yield, um yield muito parrudo, de 17,36%. E analisando o histórico de dividendos dos últimos 5 anos, chegamos a uma média de 3 anúncios de rendimentos com grande previsibilidade, no mês de abril, junho, agosto e novembro de cada ano. E em 2024, essas duas previsibilidades se confirmaram, abril e junho. Voltamos os nossos olhos para o mês de agosto. Está filtrado aqui pelo mês 4, o mês de abril, e você percebe que ela não falhou. Filtrando aqui pelo mês 5, novamente, tivemos aqui os dividendos se confirmando, a Petrobras se mostrando muito previsível. Dividendos em 2024, data com 2 do 5 de 2024. E como os nossos olhos estão voltados para o mês de agosto, vamos saber o que ela anunciou nos últimos 3 anos, de 2021 a 2023. 2021, 1,60%, estamos falando de 4,37%. 2022, um dividendo muito parrudo, estamos falando de um yield de 18% em apenas um anúncio que não deve se repetir em 2024. Eu acredito que podemos chegar próximo a esse rendimento de 2023, R$1,14, R$3,12, ou até mesmo de 2021. Se considerarmos a média, temos R$3,16. E para chegar ao preço teto da Petrobras, com o método Bazin, utilizando a média dos últimos 5 anos, R$6,31, você irá perceber que eu não utilizo 6%. Como eu disse, essa estratégia não precisa ser engessada. A Petrobras é uma empresa de maior risco, e por isso exigimos um prêmio. Aqui eu estou utilizando o dobro de yield estimado, 12%. E temos aqui um preço teto de R$52,63, uma margem de segurança de 43,5%, mostrando que o método Bazin, ou qualquer outra estratégia que seja, não precisa ser engessada. Falamos de uma empresa de seguros, petróleo, e não poderia faltar uma elétrica. Uma das melhores elétricas da Bolsa de Valores, a Engie, uma empresa que historicamente sempre negocia com múltiplos devaluations, bem acima dos seus pares. Temos aqui um PL de 8,47 e um PVP de 3,33 e um dividend yield de 5,32%. E no quesito previsibilidade, ela dá um show. Analisando o histórico de dividendos dos últimos 5 anos, chegamos a uma média de 3 anúncios de dividendos nos últimos 5 anos. E esses dividendos ocorrem com grande previsibilidade no mês de maio, agosto e dezembro de cada ano. Está filtrado aqui pelo mês 5. E você percebe que de 2019 a 2024, a empresa só falhou durante o ano de 2020. Um histórico muito previsível e esses rendimentos de maio e agosto costumam ser rendimentos bem parrudos. Vamos filtrar aqui pelo mês 8. Temos aqui uma grande previsibilidade. De 2019 a 2023, a empresa só falhou durante o ano de 2019. E na cotação atual, utilizando os rendimentos dos últimos 3 anúncios, temos 2,19 em 2021, onde a empresa anunciou 0,96, 1,61 em 2022 e 2,3 em 2023. Temos aqui uma média de 1,98 na cotação atual. Caso a empresa vier anunciar rendimentos próximos a esses valores, temos uma noção do yield que podemos esperar. E por ser um ativo de altíssima qualidade, dificilmente ela dá entrada. Dificilmente ela é negociada abaixo do preço teto, utilizando o método Basin. A média é de R$2,20 e o yield de 6%. E percebemos que não possuímos margem de segurança, pois ela se encontra 19,8 acima do preço teto. E agora vamos falar da Metallurgica Gerdau e Gerdau. Gual 4, que hoje se encontra com múltiplos devaluation bem descontados e com dividend yield de 13,96%. Ela vem pagando bons rendimentos. E partindo para a GGBR3, a Gerdau, temos o mesmo desconto. E um bom dividend yield de 8,14%. São duas empresas previsíveis. Quando a Metallurgica Gerdau anuncia, a Gerdau também anuncia os seus rendimentos. E analisando o histórico dos últimos cinco anos, fica fácil entender por que elas são tão previsíveis. Média de quatro anúncios de dividendos nos últimos cinco anos. E abrindo os meses com maior previsibilidade, temos março, maio, agosto e novembro. 2024 não falhou. Tivemos aqui um rendimento com a data com o mês 5, o mês de maio. Vamos filtrar aqui pelo mês 3, para te mostrar que novamente a empresa se mostrou muito previsível. Voltamos os nossos olhos para o mês de agosto. Aqui estamos falando da Metallurgica Gerdau, a Gual 4. E partindo para a GGBR 3, que é a Gerdau. Notem aqui, código GGBR 3. Temos a mesma previsibilidade. Média de quatro anúncios de dividendos nos últimos cinco anos. Com previsibilidade no mês de março, maio, agosto e novembro. Novamente, tivemos o rendimento com a data com o mês 5 e também no mês 3. E esses rendimentos de agosto costumam ser bons rendimentos. Temos primeiramente aqui a Gual 4. Estamos falando de uma média que foi de 2,55 a 3,53 no seu maior rendimento do mês de agosto, que foi de 0,36 em 2002. Temos aqui uma média de 0,30, 2,94%. E caso a empresa vier a anunciar valores próximos ao dos últimos três anos, também a média estamos falando de algo em torno de 2 a 3%. E pulando para a GGBR 3, a Gerdau, temos uma média que dê 2,73 a 4,51 em 2022, que foi o seu maior rendimento com a data com durante o mês de agosto. Utilizando a média, temos 0,56 e estamos falando de 3,56 de média na cotação atual. Caso a empresa vier a anunciar dividendos próximos a esses valores, como eu falei, temos essa noção. Só que é sempre importante lembrar que dividendo passado não é garantido e dividendo futuro. E quando utilizamos o método Basin, nessas duas empresas, percebemos o grande desconto. Gual 4, a média é de R$1,09, com yield estimado de 6%. Possuímos um preço teto de R$18,30, margem de segurança de 77%. Já a GGBR 3, que é a ação mais barata em circulação, temos 1,78 de média, com yield de 6%. Possuímos um preço teto de R$29,70, uma margem de segurança de 85,9%. E você, possui alguma dessas empresas na sua carteira? Utiliza o método Basin, dividendo o projetivo, uma estratégia que eu gosto muito, e me ajuda na tomada de decisão. Imagine que você tenha duas ações baratas na sua carteira. E hoje você tem o dinheiro disponível para realizar um novo aporte. Você olha a sua carteira, percebe essas duas empresas baratas. Você percebe que uma delas está próxima a denunciar dividendos, e a outra só daqui 3, 6, 9 meses. E aí, qual você irá preferir comprar? A que está barata e próxima a denunciar dividendos? Ou a que está barata e, de acordo com o dividendo inteligente, irá anunciar daqui 6, 7, 9 meses? É óbvio que iremos preferir a que está barata e próxima a denunciar rendimento. E por isso eu gosto tanto de utilizar essa estratégia na tomada de decisão. Só que é importante lembrar que o dividendo passado não é garantido e o dividendo futuro. Procuramos ter boas empresas na carteira, empresas lucrativas. Caso o dividendo não aconteça, segue a vida. Até porque elas continuam sendo boas empresas. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação. Eu conto com o seu apoio e ele é fundamental. Um abraço a todos e bons investimentos.